Oi, oi pessoal! Tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Raquel Educação Canina, pra quem não me conhece. Hoje eu respondo a pergunta do Leonardo. Leonardo, ele é filho da Chile, que acompanha sempre o canal aqui. Léo mandou uma pergunta bem legal sobre um dos cachorros dele aqui. Vamos lá. Léo disse, o Spitz é bem agitado em casa, no sentido que ele sempre fica atento a todo mundo. Ele não quer que ninguém vá embora. Se ele ouve barulho de chave, ele já começa a latir. Quando eu tô botando a meia pra ir pra escola, ele fica tentando me atrapalhar e tirar a meia de mim. Se alguém tá saindo ou chegando em casa, ele latir muito até que alguém segure ele e mande ele parar. Se alguém não segurar ele, ele corre pra longe e volta pra latir. Já o maltejo fica mais no seu canto, ele é um pouco rabugento, mas nos respeita. Se o Spitz tenta brincar com ele, ele rosna e pode até morder. Mas ele nos oferece bem. Ele botou observação, sou filho da Chile, meu nome é Leonardo. Léo, querido, obrigada por mandar essa pergunta. Eu acho que esse exemplo é um excelente exemplo pra muitos de vocês entenderem quando eu falo sobre liberdade e permissividade. O exemplo que você acabou de me dar aí, Léo, do seu Spitz, é um exemplo, inclusive, de um cachorro que eu atendi essa semana. De um cachorro que eu atendi essa semana. Os dois, é uma duplinha, né? Grande erro aí é... O seu Spitz se comporta dessa maneira por duas razões. Primeiro, ele ainda não foi corretamente treinado a lidar com estímulos ao redor dele, sem intervir. Ele provavelmente não foi devidamente corrigido. E provavelmente não foi apresentada a ele a ideia de restrição. Então você citou três cenários. Quando você tá se arrumando pra ir pra escola, quando alguém se movimenta na sua casa, ou quando alguém novo chega na sua casa. Esses são os três momentos onde o seu cachorro não tem que intervir. Não é papel dele, ele não tem nada a ver com o momento que você tá se arrumando, nem com o movimento da casa, nem com alguém chegando e saindo. Primeiro, caixa de transporte. Compre uma caixa de transporte e você vai se arrumar pra escola, põe ele lá dentro, tá? Uma pessoa nova vai chegar na sua casa, você põe ele lá dentro. Ah, tem uma movimentação maior na sua casa, põe ele lá dentro. A relação que ele tem em relação ao seu outro cachorro, ao seu Shih Tzu, é o mesmo comportamento invasivo que ele tem com as pessoas. Porém, a Raquel, a caixa de transporte não é conserto, é gerenciamento. É, é, por enquanto é gerenciamento sim. Porque você vai ter que dedicar tempo em dividir, você vai ter que dividir seu tempo com ele entre duas coisas, treino e restrição. Treino e restrição, isso é liderança e controle, são coisas que a gente precisa ter. É impossível você ter uma expectativa de ter um cachorro bem treinado se você não consegue restringir a liberdade dele. Se você não consegue cortar um pouco dessa permissividade, ou seja, da habilidade que ele tem de fazer escolhas por si só, o seu treinamento não vai ser efetivo. Você vai ter 15, 20 minutos, ou meia hora, ou 40 minutos de um treino contínuo de controle de impulso, e depois disso ele vai fazer o que ele quiser. Então, eu gosto de falar das outras 22 horas, né? O que são as outras 22 horas? O dia tem 24 horas. Considere que uma pessoa normal, que tem atividades normais de um ser humano no dia a dia, talvez tenha no máximo duas horas por dia pra treinar um cachorro. E as outras 22 horas? O que é que o cachorro faz nessas outras 22 horas? O que você me explicou aí me relata um quadro que eu vejo constantemente nos atendimentos que eu faço. Todo mundo que tem cães com essas características normalmente são pessoas que tem cachorro em casa e que o cachorro não tem restrição nenhuma. Ele tem acesso à casa inteira, ele é o primeiro a ir pra porta quando a campainha toca, ele cerca as pessoas, ele late, ele volta. Essa coisa de ele só para quando você pega ele no colo? Não, na minha casa seria o seguinte, eu vou receber visita, eu ponho ele na caixa de transporte já 15 minutos antes da visita chegar e eu já treinei alguns spits com a coleta eletrônica, inclusive hoje a gente tem coleta eletrônica menorzinha justamente pra cachorros menores. Começou a latir, corrige e fica no seu lugar. Muito controle de impulso, muito respeito de espaço, faria muito treino de place com ele, esse cachorro só se alimentaria ao longo dos treinos e ele tem que aprender a respeitar o espaço de vocês. O elemento que falta, orientação e correção, novamente, tá? Vocês vão me ver começar a falar bastante sobre correção aqui porque eu acho que as pessoas não falam o suficiente sobre isso porque elas não sabem fazer isso. A correção verbal, que muita gente começa com a correção verbal, na verdade às vezes é o caminho inverso, porque o cachorro não entende, não adianta você falar o não se depois do não não acontece nada, ou seja, não existe a consequência real. Você tem que aprender a corrigir o cachorro, tá? E você começa, pra quem não gosta de corrigir o cachorro, aprenda a prevenir, mas você vai ter que corrigir de qualquer maneira. Em algum momento você tem que apresentar a correção. Pra muita gente que tá no mesmo cenário que você, quando você introduz a caixa de transporte, o cachorro começa a fazer um escândalo na caixa de transporte e a pessoa desiste. Ah, o cachorro tá agoniado, tá irritado. Primeiro, você tá introduzindo uma coisa nova, não vai ser confortável. E não precisa ser, tá? Parem de imaginar, não sei se é o seu caso, tá, Léo, mas eu tô falando isso já pra todo mundo. Pra todos vocês que ficam com essa preocupação, quando vocês introduzem a caixa de transporte e o cachorro agoniza lá dentro, late, chora, raspa a porta, é normal, tá? Você tá apresentando uma restrição que ele nunca teve. Ele vai protestar sim. Nesse primeiro momento, eu não quero, não me importa se é confortável pra ele ou não. Eu quero que ele aceite, se renda a situação. Pra mim, essa introdução fica muito mais fácil quando você tem um cachorro que já tá condicionado ou já começou um condicionamento de cola eletrônica, porque você acaba com esse barulho no início, no primeiro dia. Então, se você não tem uma cola eletrônica, o cachorro vai continuar gritando, latindo, arranhando a porta, mas ele tem que ficar lá. A vida é assim, tá? A vida é construída por experiências boas, e ruins. As duas coisas tem alguma coisa pra te ensinar. As duas coisas tem uma lição por trás, tá? A vida não pode ser só experiências boas, nem pra gente, nem pros cachorros. Senão, a gente não aprenderia nada. A gente navegaria pelo mundo achando que tudo sempre vai ser maravilhoso e não vai. O mundo real tem altos e baixos, tem coisas boas e ruins. Pro seu cachorro agora é, ele precisa aprender a noção de restrição porque ele se tornou um cachorro desagradável de conviver. Quem quer conviver com um cachorro assim? Você não pode calçar uma meia, um sapato, o cachorro vai em cima de você? Não. Primeiro, controle de impulso, exercício do place, duração. Todo dia. Todo dia. Eu quero que todo dia, ponha a guia nele, vai pro place, vamos fazer duas horinhas de place de manhã, duas horinhas da tarde. Isso é pouco, pode ser até mais, tá? Fora isso, caminhada estruturada, alimentação no treino e períodos na caixa de transporte. Comece por aí, tá? Pra quem tem speeds é melhor ainda, tudo mais barato. A caixa de transporte vai barata, vai gastar menos de comida e eles vão cansar mais rápido. Então, seu tempo dedicado vai ser até menor. Não deixe isso acontecer. O que o Léo já explicou aqui é basicamente um cachorro que faz o que quer, vai pra onde quer, quando ele quer. E controla quem ele vê na frente. Não é esse tipo de vida que a gente quer pra cachorro nenhum. Seu cheeto tá certo. Vai pro canto dele e pronto. E o seu speed tá só enchendo o saco dele. Essa é a realidade, entendeu? Então, por mais bonitinho que o seu cachorro seja, pequeno, médio ou grande, o que eu acabei de falar vale pra todo mundo. Ter um cachorro agitado em casa, que cerca a visita, não existe uma resposta mágica por trás disso. Não. É mudar a forma como esse cachorro vive. Vamos pensar no bom senso. O cachorro só faz isso por quê? Porque ele tem a liberdade pra ir e vir, né? Corte isso daí. Segundo, quando ele tá solto, como que você introduz a liberdade pra ele? Você não pode abrir a caixa, deixar ele circular e fazer o que ele quiser. É guia e a partir de agora, quando você tá fora dessa caixa, você faz o que eu quero que você faça. Não é uma democracia. Não é. Você tem que fazer como eu quero que você faça, porque esse universo humano aqui é meu. Você não sabe como a coisa funciona aqui, mas eu sei. Então, seria só justo se a coisa fosse feita assim. Deixar o cachorro fazer o que ele quiser e tomar todas as decisões do jeito dele é você criar um cenário pra o cachorro falhar. Porque você vai deixar ele fazer tudo o que ele quer durante uma boa parte do dia e na hora que você discorda, você quer intervir. Não. Não vale. Aqui é um jogo de tudo ou nada. Você tem liderança ou você não tem. Ou você toma as decisões ou o seu cachorro toma as decisões. Então, pense direitinho sobre isso, tá? Caixa de transporte, exercício do place com guia e aprenda a corrigir. Caminhada estruturada e assim vai. Você vai começar a introduzir pro seu cachorro a noção de que não importa se alguém chega, ele tem que ficar no mesmo lugar, tá? Não pode ir em cima de vocês. Pra isso, lembre, reduz o afeto, reduz a agitação, aprendam a coexistir com os cachorros pra você, tá, Léo? Você tem um exemplo, talvez, legal do seu Shih Tzu aí que é um cachorro mais calmo, mais sereno e às vezes a descrição acaba sendo como você acabou de falar, o Malteis, na verdade, né? Você falou, o Malteis fica mais no seu canto, ele é um pouco rabugento, mas nos respeita. Então, na verdade, talvez o que você classifica como rabugento seja, ele é mais na dele. Talvez ele seja um cachorro que não goste tanto de contato físico e quer que você respeite mais o espaço dele. Não tem nada de errado com isso, tá? Isso talvez seria o que todos os cachorros deveriam ser. A coisa do contato físico, querer pegar, carregar no colo, abraçar e beijar, como eu falei, isso é uma coisa nossa, não é deles. Então, se o seu cachorro tem essa postura, ótimo, ele é um excelente exemplo. Eu prefiro cachorros assim, tá? Ele talvez vai ser um cachorro que vai respeitar vocês e, pelo que você disse, é o caso e pode ser um excelente exemplo para o seu shih tzu. Agora, seu shih tzu, entrar no eixo e começar do zero, tá? Lembre direitinho de tudo que eu falei aqui e se você quiser me passar mais detalhes, deixa aqui nos comentários, tá? Vai ser um prazer ouvir de você e da sua mãe também, tá bom, Leozinho? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.